ai gente a carne de carne seca, carne de sal, carne de sol, cada lugar dá um nome carne de charque, um contra filé, comprei e fiz igual antigamente quando não existia geladeira depois de pronto eu vou mostrar como é que ficou e vou pegar um e começar do começo mostrando como é que é que faz é porque essa aqui eu fiz um pedaço mesmo às pressas e esqueci de gravar mas vou pegar um, vou fazer outro ali e vou mostrar desde o começo como é que faz aí, quando estiver pronto eu vou cortar lá o meio para vocês verem, botei hoje no sol hoje que eu botei no sol que belo pedaço de carne seca, para mim aqui a gente chama carne seca, aí no seu lugar não sei qual é o nome que você fala, uns falam jabal, outros falam carne seca, outros falam carne de sal depois de pronto eu vou mostrar como é que fica e vou fazer uma começar mostrando desde o começo a gente vai comprar e vê que está muito caro, a gente vai fazer em casa, vai ficar mais barato e ainda tem outra coisa, a gente sabe de que que está fazendo, qual é a carne da onde está vindo tá bom gente, ativa o sininho, se inscreva no canal ajuda a gente aí, e muito obrigado e até lá e aí e aí e aí e aí